Vou apertar um... Não, já perdi, já tá gravando, já tá gravando. Ih, mas o Palmer não tá pegando não. Agora eu peguei, vai. Mãe, judeu, eu acorriu, mano judeu... Mãe, judeu, eu te cristo nada, eu... Os padrinhos ouviram do céu. Corre a Deus, corre a Deus, corre a Deus dos alturas. E nas terras sempre paz E nas terras sempre paz Juntos, juntos, eu tomo o sol Tome, paz, sempre paz e louvor Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus E nas terras sempre paz E nas terras sempre paz Juntos, juntos, eu tomo o céu O ventre ao reino e o rio cantar Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus E nas terras sempre paz 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 Juntos, juntos, eu tomo o céu Glória a Deus, glória a Deus E nas terras sempre paz E nas terras sempre paz E nas terras sempre paz Tchau.